E uma exposição a céu aberto na cidade de São Paulo celebra os 100 anos do rádio no Brasil. A homenagem terá 40 esculturas espalhadas pela cidade. O rádio fez aniversário. Faz 100 anos que esse importante meio de comunicação estreou no Brasil. O rádio mudou porque ele conseguiu juntar as partes mais distantes do nosso país. A primeira transmissão em 1922, época em que o país era mal ligado pelo correio e mal ligado pelo telégrafo. A partir do rádio você teve uma concentração, uma ligação de todo o país com a antiga capital do Brasil, que era a cidade do Rio de Janeiro. O rádio revolucionou a velocidade da informação e as notícias passaram a chegar mais rapidamente na casa das pessoas. E a Copa do Mundo de 1938, pela primeira vez, foi transmitida pelas ondas do rádio. O rádio era grande, era um móvel. Era um móvel grande. Eu tenho lembranças de... Aquele que acordava de manhã a gente, o Zé Beto. Acordava todas as manhãs a gente. O aniversariante ao rádio, há 100 anos, ele faz parte da vida dos brasileiros. Mas quem vai ganhar o presente é a cidade de São Paulo. Ao todo, são 40 obras de arte que ficarão espalhadas durante dois meses pela capital paulista. Cada uma com um significado e feita por um artista diferente. Com capricho, Bianca retoca os últimos detalhes. Trazer um pouco da referência de uma figura da música, né, que era importante, foi importante para mim na minha adolescência, que foi o David Bowie. Eu fui da geração que ficava esperando tocar a música que eu gostava. A Ana Carolina usou cores vibrantes. A escultura é uma homenagem ao rádio e a artistas consagrados da música. Desde criança, eu gostava de gravar músicas que tocavam no rádio, fazia minhas próprias fitas. Aqui o da Rita Lee, eu quis trazer o cabelo ruivo e o óculos, que ela usa esses óculos redondinhos com a lente colorida. A M tem o delineado e a pinta. O KISS tem a pintura do olho. A iniciativa de fazer essa homenagem foi da AESP, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. O rádio vem se transformando e vem evoluindo nesses primeiros 100 anos. E o rádio hoje é multiplataforma, está presente em qualquer device e, acima de tudo, é o maior provedor, mais importante provedor de áudio que existe. A obra, que abriu a exposição a céu aberto, está no Largo da Batata, na Zona Oeste de São Paulo. A minha inspiração foi mostrar as cores, como acho que ela tem a vibração igual do som e acho que a galera se identifica com as cores, igual com a música. As esculturas vão ficar nas ruas até novembro. Depois serão expostas no Parque Bruno Covas. A homenagem aos 100 anos do rádio é como cantar parabéns para um senhor moderno, que ao longo dos anos, ao invés de envelhecer, se renovou. Hoje o rádio também é multiplataforma e, com internet, é possível acessá-lo de qualquer lugar. O rádio hoje está na metaverso, ou seja, o rádio é capaz de criar hoje um ambiente paralelo, um ambiente digital paralelo. Pode criar um avatar e você pode ou sentar ao lado do apresentador do programa do rádio, ou você mesmo fazer um programa do rádio nesse mundo do avatar. O rádio mergulhou na tecnologia mais recente da internet e também digital que você pode imaginar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.